Você está cansado de comer tapioca de um jeito só? Hoje vamos fazer uma tapioca diferente. Segue o vídeo e vamos para a receita. Aqui eu tenho um ovo, tenho queijo picadinho, aquele fatiado, tenho frango, e 10 colheres de tapioca e um pouquinho de sal. Agora eu vou misturar isso aqui, o sal com a tapioca. E aqui eu tenho a frigideira antiaderente, mas se você tiver outro tipo de frigideira, pode fazer também, não precisa untar. Vamos misturar aqui a nossa tapioca. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de receita aqui no canal. E se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostar da receita, deixe o seu like, compartilhe com alguém que gosta de receita simples, receita fácil e prática. Essa receita você pode usar no café da manhã, lanche da tarde ou à noite. E a tapioca tem vários jeitos de você fazer, né, recheada, com manteiga. Vários jeitos da gente usar tapioca, né. E hoje a gente vai fazer de dois jeitos, tá bom? Vamos lá. Primeiramente, a gente vai colocar aqui um pouco do queijo. Agora eu vou levar ele para o fogo. E vamos deixar desmachar um pouco esse queijo aqui. Já coloquei aqui o queijo no fogo para derreter, né. Vamos baixar o fogo, porque o fogo está alto. O fogo baixa, tá bom? Agora a gente vai colocar cinco colheres. Eu vou ver aqui que essa pizzeira é pequena. E eu vou ver quantas colheres vai levar aqui. Né, coloquei quatro colheres de tapioca. Agora eu vou espalhar ela aqui. E vamos deixar um, mais ou menos, dois minutinhos para assar de um lado. Depois a gente volta aqui. Agora eu vou tampar. E o que eu vou fazer com esse ovo? Eu vou bater esse ovo. Colocar um pouquinho de sal. Colocar o sal aqui. Mexer. Dar uma batidinha aqui. E levar lá para a nossa tapioca. Já bati aqui. Antes que alguém me critica. Isso aqui é uma rachadura, tá bom? Isso aqui é uma rachadura, tá? Não é fio de cabelo. É uma rachadura. Porque outro dia eu vi uma pessoa fazendo uma receita. E a vasilha da pessoa estava rachada. E era louça. E tinha gente comentando nos comentários. Que era um fio de cabelo que estava na vasilha do rapaz. Mas não era, gente. As pessoas fazem as receitas com muita dedicação e carinho. E tem pessoas que vai lá só criticar. Eu acho isso muito errado, tá, gente? Não critica a receita do coleguinha. Faz um elogio. Que as pessoas estão compartilhando. O que elas sabem fazer. Vamos lá. Agora a gente vai colocar aqui esse ovo aqui em cima. Olha só. Vamos espalhar aqui. E vamos deixar secar. Vamos tampar novamente. E deixar quando estiver seco. Aí a gente volta aqui. Pronto, pessoal. Já assou aqui, né? A nossa tapioca. Agora a gente vem com o restante do queijo. Coloca aqui por cima. Tomar aqui e depois eu volto aqui com vocês. A gente vai tampar, né? E deixar derreter o queijo mais um pouquinho. Já colocamos aqui a outra tapioca, né? Foi quatro colheres de tapioca. Essa daqui a gente vai fazer com recheio de frango. Vamos deixar elas assar, né? E depois a gente passa um pouquinho de manteiga e colocar o recheio. Eu tenho aqui o frango, né? Já tá cozinhado, desfiado. Vou colocar uma colher de requeijão. Virei aqui a nossa tapioca, gente. Agora a gente vai colocar um pouco de manteiga, tá? Gente, a manteiga é opcional, tá? Coloquei aqui a manteiga. Agora a gente vai misturar aqui, ó, o nosso requeijão. Eu coloquei aqui uma colher de requeijão. Um pouquinho do caldo do frango, né? No frango desfiado. Vamos misturar e fazer o recheio da nossa tapioca. O recheio é da sua preferência, tá? Já tô colocando aqui. Trouxe aqui só pra dar uma esquentadinha aqui no nosso recheio, tá? Porque tava na geladeira. Se você quiser colocar queijo em cima, pode colocar creme de leite. Se você não tiver requeijão, tá? O recheio é da sua preferência, tá? E hoje eu tô fazendo com queijo, ovo e frango. Pronto, pessoal. Finalizando aqui o vídeo com vocês. Com as nossas tapioca recheadas. E olha como ficou linda a outra, gente. Aquela primeira de queijo, né? Que a gente fez com queijo, ovo. E aqui é a nossa de frango. Com recheio de frango. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal. E muito obrigada se você ficou até o final desse vídeo. E aí, vocês já comeram o tapioca assim? Agora a gente vai cortar pra ver como ficou, né? Gente, agora eu vou cortar aqui ao meio pra ver como ficou, né? E fica bem crocante, gente. Olha só. Nossa tapioca recheada de frango. E a outra de queijo. Olha só, gente. De queijo com ovo. Olha só como ela fica. Fica muito bom. Eu já fiz, gente. E fica uma delícia. E substituiu o jantar, né? Café da manhã, lanche da tarde. Fica maravilhosa essa tapioca recheada, né? De um jeito diferente, né? Então, esse foi o nosso vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Agora eu vou lanchar, né? Já é tardezinha aqui. Eu fiz pro lanche. E essa seia muito a fome da gente, sabe? E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Do jeito diferente de fazer tapioca, né? Eu sempre faço. E fica muito bom. E muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.